Por que, senhoras e senhores Por olhar tão triste Essa magra solidão A noite parece tão suzenta Mas eu quero lhe estender a mão Você pode contar comigo Na sua vida Oh, minha amiga E eu nunca escondi de você Que te amo Eu te amo Essa angústia não fica Bem você Que misteriosa A mente tão fechada Parece não dar bola O que estou a dizer Minha presença Eu não gosto de ver você sorrir Minha amiga Se não quer falar Deixa ao menos Eu te abraçar Minha amiga Minha amiga Não gosto de ver você chorar Parei de tudo pra sentir Seu coração se alegrar Menina triste Deixa eu limpar Suas lágrimas Do meu jeito Minha amiga Minha amiga Minha amiga Minha amiga Você insiste em ficar sozinha Mas será que eu devo ficar na minha? Cada um de nós tem uma história Que não foi construída em uma só hora Você me disse que só vinha estar E eu tenho tanto amor pra dar Nos meus braços quero te embalar Com muita ternura te beijar Te ajudar nos seus sonhos desfeitos Me permita esse direito Por que esse olhar tão triste Essa magra solidão A noite parece tão suzenta Mas eu quero lhe estender a mão Você pode contar comigo Na sua vida Oh minha amiga E eu nunca escondi você E te amo Eu te amo Minha amiga Me aceita Como seu amor A sua vida Seja na alegria ou dor Minha amiga Por que mais tempo pertei Como eu queria fazer Parte do seu viver Minha amiga Se não quer falar Deixa ao menos eu te abraçar Minha amiga Minha amiga Não gosto de ver você chorar Farei de tudo pra fazer Se o coração se alegrar Deixa eu limpar suas lágrimas Do meu jeito Minha amiga Minha amiga Minha amiga Minha amiga Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto